Música Dezoito obras de madeira e vidro que reproduzem imagens humanas de animais e plantas. Essa descrição é da exposição Variedades, do artesão Leonir Lorenzoni, que fica aberta ao público até o dia 22 de novembro, de forma gratuita, na sala Eduardo Trevisan. São trabalhos que eu fiz durante a pandemia, aí como teve uma aceitação boa do público, aí eu consegui fazer mais obras e mudar um pouco, tipo, com estilo, tipo, abstrato, com espelho, madeira de emulição, trabalhos materiais rústicas também, aí fui fazendo figuras, simbologias também, né. Eu tentei fugir um pouco de um quadro usual que a pessoa usa, como eu tentei mudar um pouco, tipo, o estilo, tipo, uma coruja com espelhos, ou sendo arte floral com vitrais também. O expositor destaca a importância do espaço ofertado pela Câmara. Santa Maria tem poucos espaços para artesã e artistas plásticas expor. E aqui na Câmara dos Vereadores é um local ótimo para expor, que tem bastante visibilidade, né, e também, assim, é um local, vários acessos das pessoas também, né, tem muito público aqui também.